21 dias do jejum de Daniel, dia 13, eficácia, uma bênção para a alma. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, nos diz, Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus foi por causa dessas suas palavras que eu vi. Um anjo de Deus disse ao profeta Daniel que a sua oração não era em vão e que ele receberia o que estava pedindo. Isso nos ensina sobre a eficácia, o resultado de tudo o que fazemos. Quando buscamos na presença do Senhor, tudo funciona conforme a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nós colocamos tudo o que temos e que somos e o que fazemos nas tuas mãos. Somente Deus pode nos dar o resultado, nos fazer ser eficazes. Somente no Senhor tudo pode funcionar em nossas vidas. Por isso te pedimos a bênção da eficácia. Que o Senhor venha trazer ao Pai sobre cada vida, sobre o teu filho e a tua filha. Aquilo que Ele espera, aquilo que o teu servo e a tua serva têm buscado. Vem do Senhor. E quando esperamos no homem, muitas vezes falhamos. Mas quando esperamos em Deus, recebemos o fruto do nosso trabalho. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe.